Olá pessoal, começando mais uma etapa aqui da nossa plantação, nesta tarde nós iremos aqui agora plantar ali os nossos pés de graviola, aqui nós chamamos graviola, caju, muda de graviola. A gigante. E a Ana Raquel aproveitando a vez e se divertindo com o seu cachorro. Aqui. Graviola, essa é a semente. Foi comprada essa graviola, ela dava em torno de uns 7 a 8 quilos, né meu filho? Era grande, eu não lembro o tamanho não, mas era muito grande. Tirada a semente. Como ensina o nosso mestre Ernest, plantando de semente para garantir a diversidade das plantas. A gente sabe que a planta, essas comerciais, elas são tiradas ou feitas justamente para dar um bonito fruto. Mas também se der uma praga, mata todas elas. E fazendo assim, o semente garanta diversidade. Uma pode morrer por conta de um fungo, a outra não morre. Uma é mais resistente, a outra não é. Então a gente vai dando continuidade. Ó, ali é uma das jacas que a gente plantou. Lá em cima, bem aqui assim, ó. Lá naquele caminho da cerca ali tem uma mexeira. Já grande também, eu mostro daqui a pouco. Ó, as jacas a gente plantou até ontem. Ainda está muito úmido aqui a terra, mas elas estão bem bonitas. A área aqui é bem verde. É uma área aqui que a água, ela passa com facilidade. E fica aqui, aqui é um local bem, ó, as jacas. Ali ao fundo, tem o nosso pai ali ajeitando a paredzinha do açudinho. Organizando lá devagarinho. Enquanto ali, estamos ali agora, ó, plantando um. Uma muda de caju. O amigo Roberto Marinho. A muda aqui do nosso caju. Amor, que horas tem aí? Só para eu dizer o horário aqui para o pessoal ver, ó. O sol ainda é muito forte. Agora não sei não, o céu ficou lá na blusa. Mas já deve ser quase 17 horas, 17 e alguma coisa. E o sol ainda é muito alto, ó. O sol aqui só está se pondo. Torno das 18 horas. E aí, mais um. Então aqui. Mais uma muda já, ok. Mostrando aqui, olha. Trabalho árduo aqui da nossa Alice e Rebeca. Cavando o buraco aí. São 17 e 40. Daqui mais ou menos uns 20 a 23 minutos, o sol está se pondo. Cabe lá em cima. Aqui a segunda muda aí de graviola. Todas bem enraizadas. São duas plantas, né? Aqui são três, quatro. São três? São três, quatro. A gente não quer... Eu não estou querendo tirar. Separar, né? Separar. Porque não iniciou, de fato, o período de chuva. E a gente teria que estar sempre descendo para a Aguá. E a intenção aqui é fazer o que o mestre Ernest diz. É a floresta cuidar da floresta. Então, mais tarde, a gente diminui aqui a quantidade. Quando uma se sobressair da outra, que estiver mais bonita, a gente retira. Faz a muda, porque ela vai estar mais forte, fixada. Ou faz uma alporquia. Ou deixa as duas juntas e vê qual é a que se sai melhor. Mais um aí, ó. Cortando aqui a mudazinha das nossas laranjas cravo. Essa é a laranja cravo azeda. Ela é quem faz o cavalo para... Eu vou dizer 100% das enxertias que existem de laranja. Porque ela é forte, tanto nas raízes, quanto para fazer o cavalo da alporquia. Cadê Ricão, né, Raquel? Dá um abraço nele, hein? Dá brincar com o Ricão, vai. Pronto, mais uma. E aí, meu amigo Walter? De fato, meu amigo, uma floresta no sertão. E a gente está indo agora para onde? Para as araucárias. E depois tem cupuaçu ainda. Ok. Ok. Ok.